Hoje é domingo, é dia de culto das crianças. Hoje é domingo, é dia de culto das crianças. Vamos sentar a família, chamar para o culto das crianças. Olá, crianças! Eu sou a Jéssica. Olá, crianças! Eu sou o Horácio. Espero que vocês se lembrem de mim, hein? Horácio, você sabe o que nós lembramos neste domingo? Neste domingo? Hum, espera um pouquinho. Crianças, vocês se lembram ou vocês sabem o que a gente celebra neste domingo? Bem, vejamos. Eu estou vendo aqui, atrás de mim, uma grande folha de palmeira. Desse outro lado também. E aqui embaixo também. Tem a ver com Ramos? Sim, neste domingo nós lembramos do domingo de Ramos. E ele sempre acontece uma semana antes da Páscoa. Espera aí! Uma semana antes da Páscoa? Sim! Então, significa que semana que vem já é Páscoa! Sim! E nós lembramos, então, neste domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém e as pessoas colocavam, então, folhas de palmeiras, ramos de palmeiras, colocavam também seus casacos, as suas capas para Jesus passar. Nossa! Mas, por que que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque reconheceram Jesus como um rei, como aquele que foi enviado por Deus. Por isso, eles cantavam em alto e bom som, Osana! Uau! Mas, peraí! Osana? O que significa essa palavra? Palavra! Certo! Esta palavra, Osana, é uma mistura de um pedido de ajuda com o ato de glorificar, de louvar a Deus. Ao gritar em Osana, as pessoas estavam clamando a Jesus por salvação. Ao mesmo tempo, elas estavam agradecendo a Deus pela salvação que estava chegando. Uau! Nossa, que legal! Osana! Então, deixa eu ver se eu entendi. Osana é um grito de gratidão e de esperança. Que lindo! Exatamente! E, Horácio, você sabia que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele estava montado num burrinho? Peraí! Você disse num burrinho? Isso, num burrinho! E eu lembrei que eu tenho um vídeo muito legal. Vamos assistir sobre essa história? Tá! Espera um pouquinho! Ei, crianças! Vamos ouvir e vamos sentar e assistir essa história? Vamos juntos! Ei, Carl! Nem te conto! Sabe o que aconteceu comigo? O que aconteceu, Bob? Adivinha! Foi chamado para um combate! É isto? Não, não! Eu sou da paz! Então, você foi chamado para desfilar. Ah, parecido! Eu carreguei Jesus em Jerusalém. O que? Você, um burrinho, um jumentinho ainda criança, carregou Jesus? Nem tem experiência nesta área? Sim, eu mesmo. Estava em casa comendo capim e aí dois homens me buscaram. Você não ficou com medo? Claro! E eu até comecei a gritar por socorro. Só que na minha língua, né? E aí, Bob? E o seu dono? Não veio ver o que estava acontecendo? Sim! E ele ficou feliz em atender o pedido de Jesus. Ei, Bob? Em todos os lugares que eu já passei, vejo as pessoas falando sobre Jesus e que ele é salvador. Como ele é? Ele é tudo de bom. Falou para mim. Bora para Jerusalém, Bob! É verdade que eles fizeram uma grande festa para Jesus, digna de um rei? Jogaram capas e palmeiras para vocês passarem? Sim! E as pessoas até cantavam. Osana! Ei, mas eu fiquei sabendo que algumas pessoas ficaram caladas. Não falaram palavra alguma. E Jesus disse que se elas ficassem caladas, as pedras é que cantariam. Sim, Cal, tudo verdade. Veja só, se até as pedras podem cantar, por que é que eu também não poderia cantar? Uau! Que história linda, não é mesmo, crianças? Bem, se até mesmo Bob louvou a Deus, vamos louvar também cantando uma bela canção, todos e todas juntos e juntas. Vamos lá! Santo, 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 Senhor Deus do Universo Oh, Santa, nas alturas Santo, 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 Senhor Deus do Universo Oh, Santa, nas alturas Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa das alturas Os céus e toda a terra proclamam Vossa glória Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa Orácio e Crianças Jesus entrou montado em um jumento Que era um animal utilizado na época Pelas pessoas pobres e pacificadoras Diferente então do cavalo Que na época era utilizado pelos guerreiros E essa entrada de Jesus em Jerusalém Quer nos lembrar que ele é um rei humilde Que veio para salvar o mundo Trazer paz e justiça para todas as pessoas Que bonito isso, né Orácio? Sim, é fantástico Bem, depois desta história Será que a gente pode orar? Claro, vamos orar Tá bom Crianças, a Jéssica vai falar E a gente vai repetir Juntos e juntas, tá bom? Isso, Orácio Vamos juntar as nossas mãos Fechar os nossos olhos e orar Querido Deus Querido Deus Te agradecemos pela nossa vida Te agradecemos pela nossa vida Pela nossa família Pela nossa família E pelo nosso lar E pelo nosso lar Abra os nossos corações Abra os nossos corações Para recebermos Jesus Para recebermos Jesus Com muita alegria Com muita alegria Ajude-nos Ajude-nos A demonstrar amor A demonstrar amor Para os nossos amigos e amigas Para os nossos amigos e amigas E familiares E familiares Durante toda a nossa vida Durante toda a nossa vida Abençoe 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 A cada um e cada uma de nós A cada um e a cada uma de nós E dê saúde para todas as pessoas E dê saúde para todas as pessoas É isso que oramos É isso que oramos Quando juntos e juntas Quando juntos e juntas Dizemos Dizemos Pai nosso Pai nosso Pai no céu Santificado Seja o teu nome Venha teu reino Seja feito a tua vontade Assim na terra como no céu Como nós cada dia nos dei hoje Perdoa as nossas vidas Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe como tentação Mas livra-nos do mal O teu reino Poder E a glória Para sempre Amém 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 Orança e crianças Já que a Páscoa está chegando Que tal nós prepararmos a nossa casa E os nossos corações Para essa data Sim 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 Vamos fazer uma atividade Para isso Certo Sim Vamos lá Você vai precisar de Canetas Lápis de cor Imãs, tesoura e folhas brancas Nós vamos fazer a nossa árvore da Páscoa de gratidão Comece desenhando o caule e os ovinhos E depois pinte tudo com a sua criatividade Recorte com segurança Cuidado para não se cortar Enquanto faz isso Pense Pelo que você quer agradecer a Deus Escreva esses motivos nos ovinhos Para que outras pessoas também possam agradecer por estas coisas a Deus Lembra dos imãs que nós falamos Use eles para colocar na sua geladeira Ei crianças Vocês também podem colocar estes ovos na sua árvore de Páscoa Igual esta que vai aparecer aqui Agora Isso E não esqueçam de mandar para nós fotos também ou vídeos Na árvore de Páscoa de vocês Coloquem também os motivos de gratidão E assim a gente vai ficar sabendo pelo que vocês são gratos Legal né Horácio? Sim Bom, por hoje é só Essa foi a nossa história de hoje Um beijo bem granão para vocês E até a próxima Tchau crianças Até a próxima Tchau Tchau Lúdum das Crianças Tchau, tchau.